Nos caminhos que andei, dos percalços que passei, Tão perdido devaguei, peregrino me tornei, Eu errei na multidão, e naquela ilusão, Decidi pela razão, ir curar meu coração, Fui apenas um delírio, não deixei de te amar, Você é o meu abrigo, em teu seio vou me achar, Se deixar a porta aberta, é o sinal para entrar, No aconchego desse ninho, ao seu lado vou estar, Eu errei na multidão, E naquela ilusão, decidi pela razão, E curar meu coração, foi apenas um delírio, Não deixei de te amar, você é o meu abrigo, Em teu seio vou me achar, Se deixar a porta aberta, é o sinal para entrar, No aconchego desse ninho, ao seu lado vou estar, E naquela ilusão, decidi pela razão, Em teu seio vou me achar, Eu quero te amar, Legenda Adriana Zanotto